Bem, aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre retirada de sutura. Então a gente começa na primeira parte tirando esse ponto, que seria um ponto intradérmico. Então geralmente ponto intradérmico a gente usa muito com fio absorvível, que aí no caso nem precisa tirar a sutura, tirar o ponto. Mas algumas vezes a gente usa o nylon, geralmente deixa uma pontinha mais grossa para fora. E aí a gente retira de uma ponta dessa, eu gosto de retirar as duas pontas e puxar, como a gente viu aí. Óbvio que esse material é um silicone, então é um pouquinho diferente. Esse segundo ponto que a gente está tirando são pontos simples. Então pontos simples realmente você tem que tirar cada um deles individualmente. Eu gosto sempre de usar uma tesoura, idealmente. Tem vezes que em alguns serviços que faltam como serviço público, então a gente usa um nylon, ou desculpa, uma lâmina de bisturi. Mas eu gosto muito da tesoura, eu acho mais simples você tirar, você vai tirando cada ponto individualmente. Eu uso uma pinça, essa pinça em mostate que eu acho boa para a gente tirar, mas pode tirar também com aquela outra pinça. Como esse fio é 4.0, ele é um pouquinho mais fino, então aí vocês veem que é um pouquinho mais difícil de tirar. Tá vendo? Mas a gente vai ter que tirar um por um, aí no caso eu usei mesmo em mostate, ó. Sempre que tem eu acabo preferindo na maioria das vezes, é em mostate e tesoura. E aí você vai tirando um por um até acabar. Mas não tem muita dificuldade maior não. Aí agora a gente vai para o próximo, tá vendo? Continua a mesma coisa, o ideal é sempre pegar com a mostate, tá vendo? Uma pontinha e do outro a gente puxa o fio. Óbvio que sempre antes, quando é na pele, a gente vai passar clorexidina, né? Vai fazer toda a preparação antes da retirada dos pontos. Que você vê que você corta e querendo ou não a partezinha do ponto que está para fora, ele entra pela pele. É óbvio que a gente tenta ao máximo, é evitar que isso aconteça, mas você passa clorexidina antes, você já dá uma ajudada. E aí a mesma coisa, eu gosto de sempre às vezes tirar, como eu fiz nesse outro ponto, cortar em vários pontos diferentes e depois ir puxando. Também, tá vendo? Enquanto o ponto é contínuo, começa a cair, mesma coisa. Eu pego o hemostatico, depois eu cortar e depois é só puxar. Óbvio da mesma forma que eu te falei, né? Como aí não é pele, ele é um pouquinho mais difícil de correr. Nessa borrachinha. E ela também é fininha, então qualquer coisinha ela dobra. Por isso que às vezes eu tenho que botar a mão para dar um certo apoio no local de onde a gente está tirando. Agora vamos para... Depois desse... E para o próximo ponto que a gente vai tirar. Aí também você vê outro... Ponto separado, que aí eu faço a mesma coisa. No caso, obviamente na pele a gente não vai tirar nesse local que eu tirei, que é no meio da ferida, a gente vai tirar na bordazinha. Isso, igual esse aí, lateral que a gente tirou. Certo? A mesma coisa. Costumeiramente na pele eu deixo um pedacinho de fio um pouquinho maior. Aí para economizar o fio ficou bem curto, sabe? Aí dificultou um pouquinho da forma mais correta que a gente faz na pele, que é justamente puxar um pedacinho do nylon que fica para fora, nessa lateralzinha, cortar e depois a gente vai tirar. Aí eu estou tirando de maneira mais rápida, por causa dessa questão dos pontos que ficaram mais curtinhos. Então eu tirei de forma mais simples. Aí o próximo que a gente vai tirar é um ponto contínuo, né? Então a mesma coisa. Você tirou a bordazinha, tirou de um lado, tirou do outro, depois você puxa pelo fio. Aí eu vou tirar do outro lado também. Tá vendo como é bem fininho? Então às vezes a plaquinha quando você puxa para tirar, ela levanta um pouquinho. Aí depois, tá vendo? Só puxar e já sai o fio inteiro. Isso é igualzinho que a gente faz quando é na pele mesmo. Agora eu dei um zoom aí nesse ponto que é contínuo. Todas essas estruturas tem vídeo aí eu fazendo elas, né? Aí eu estou filmando só a retirada de todas elas, desse molde. Mas depois se vocês forem no playlist de estrutura, tem cada uma dessas como foi feita. Então ponto contínuo, principalmente quando ele é assim extenso, eu gosto de tirar em várias alturas. Cortando, tá vendo? Porque se você tira só em um ponto e puxa tudo, o fio rola muito a pele. Às vezes acaba incomodando o paciente. Se você tira em vários pontos diferentes, é como se tirasse por partes a estrutura. Eu acho particularmente mais simples, né? Apesar de me livre colocar, tira em uma ponta e puxa de uma vez. Até como eu fiz nas outras, mas quando o corte é maior ou a estrutura é curta, eu prefiro fazer isso. Nessa pequenininha, tá vendo? Deu para fazer. Tranquilo. E agora, também que eu vou fazer, como é mais curtinha, acho que dá para a gente puxar de uma vez e fazer. Deixa eu ver. Aqui vamos puxar, pronto. Saiu. Tá vendo? Foi bem tranquilo. Eu menorzinho um pouco. E aqui a gente tem os últimos, são pontinhos separados, que aí é a mesma coisa. Como o fio está curto, não dá para eu puxar tão bem, mas geralmente eu puxo a pontinha do fio e vou tirando um por um. Nesse caso, como é só para treino, né? Então, tem uma escassez de fio, né? Que é que eu tenho que comprar cada um para usar. Então, deixou as bordinhas dele mais curto, né? Então, é mais difícil de tirar. Então, tirando já um por um. Mas aí, basicamente é isso. De retirada de sutura, acho que não tem nenhuma outra ciência diferente. Basicamente é isso. Puxou, aí pode ser com porta-agulha e tesoura. Ou pinça e tesoura e vai tirando. Então, às vezes, quando não tem o kit completo, você usa com lâmina também. Estéreo, pô. É possível. Mas eu sempre dou preferência. Hoje em dia, eu quase tiro tudo com o porta-agulha mesmo, a pinça e a tesoura. Porque nos hospitais tem uns kitzinhos de retirada. Mas, obviamente, muito tempo eu trabalhei em outros locais, o hospital SUS, tudo isso. Às vezes, eles não têm esse kit com tanta disponibilidade. É também possível você tirar com a lâmina de bisturi. Não importa uma pinça, alguma coisinha. Mas quando tem o kit, eu acho que fica mais simples assim. Acho que é mais isso mesmo que eu tinha para mostrar para vocês. Retirada de sutura é uma coisinha super simples. Mas foi bom que vocês vão também identificando os pontos e como tirar cada um deles. Mas é isso. Muito obrigado.